Bom, acho que vão me matar aqui, talvez esse vídeo, quando eu disser que eu neguei um visto de trabalho na Europa. Oiê pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo certo. Bom, se você não me conhece, eu sou a Mariane, já moro há 5 anos fora, fiz alguns intercâmbios, e meu último intercâmbio aí, né, de mais longa duração, foi o intercâmbio pela IESEC aqui em Budapeste, na Hungria, né, onde eu moro desde novembro de 2021. Tem vários vídeos aí sobre a IESEC, sobre como funcionam os intercâmbios pela IESEC, quais as modalidades existem, como que foi o meu processo, enfim, tem um montão aí de vídeos pra você assistir, combinado? Bom, eu fiz esse intercâmbio pela IESEC aí, fiquei nesse intercâmbio por um ano e 5, 6 meses, né, eu fui lá desde novembro de 2021 até abril de 2023. E sim, gente, a empresa quis me contratar no final, mas eu neguei. Mas bora lá que eu vou explicar isso. Se você assistiu ao meu vídeo de metas, né, de 2023, eu tinha duas grandes metas, né, na real três. Uma era ir pro Brasil, que realmente eu fui em março, né, a minha outra grande meta era fazer um intercâmbio de espanhol, e a terceira grande meta era um visto de trabalho na Europa. Mas Mari, se essa era uma das suas grandes metas, por que que você negou, né, o visto de trabalho na Europa? Ai, vamos lá, vamos lá. Desde o ano passado, desde janeiro, eu venho fazendo... janeiro não, junho. Desde junho aí do ano passado, eu venho fazendo muitas entrevistas, né, Fiquei na reta final de muitos processos seletivos aqui na Europa, e isso estava me consumindo. É um processo muito difícil. Assim, não é que é difícil, mas... Você tá ali quase que toda semana fazendo entrevista, e você ficar recebendo não, não, não na cara. Isso dói, né? Isso dói. E isso tava me doendo muito. E aí eu desisti por um tempo de tentar aplicar pra outras empresas, porque... Tava muito difícil, e também... Eu não sei, eu tava muito desgastada por esse processo, né? E a empresa que eu estava trabalhando através da IESEC me ofereceu um contrato de trabalho aqui na Hungria, né? Que seria aí pra eu aplicar pra um visto de trabalho aqui em Budapeste, na Hungria. Mas eu acabei negando, porque... Havia muitas coisas que eu não gostava dentro da empresa, que eu acho que são coisas que não convêm aqui, mas era basicamente fit cultural, esse tipo de coisa, que eu realmente não gostava, né? E aí eu resolvi abrir mão de um visto de trabalho, né? Quando eu fui pro Brasil em março, e lá no Brasil foi meio que o checkmate da minha decisão, né? De continuar ou não na empresa. Então o que aconteceu, fui pro Brasil, eles me deram duas ofertas. Uma era pra eu continuar aqui em Budapeste, né? E trabalhar aqui, continuar no mesmo cargo que eu estava, mas com visto de trabalho. Ou ir pra Malta, né? Ou me mudar pra Malta pela empresa. E eu neguei os dois. Né? Principalmente por essa questão do fit cultural, que pra mim era muito importante. E também porque eu estava colidindo com outra meta que eu tinha pra fazer esse ano, que era fazer um intercâmbio na Espanha, né? Eu queria muito passar uma temporada na Espanha. E aqui as férias na Europa é um pouquinho diferente. Eu queria ficar mais tempo ali na Espanha e tal. E aí eu resolvi simplesmente terminar o tempo do meu contrato, né? Que ele já ia se encerrar em abril. Falar, gente, ó, muito obrigada pela oportunidade. Adorei. Beijo, tchau. E vou fazer meu intercâmbio na Espanha. E foi isso que aconteceu, né? Eu acabei seguindo a minha intuição. Porque era algo que eu já queria. Mas ali, naquele momento, a minha intuição estava muito forte. Sabe quando você fica escutando aquela voz interior te falando Não, você precisa viver isso. Você precisa passar por isso. E eu estava assim, cara, é agora ou nunca. Eu tenho que ir e ver como é que vai ser, né? Se eu vou realmente gostar. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter vivido essa experiência na Espanha. Eu fiz um intercâmbio voluntário. Fiz um intercâmbio de línguas também, né? No sul da Espanha tem uma série de vídeos aqui. E ainda vai sair mais vídeos sobre esse intercâmbio. Né? Esses dois intercâmbios que eu fiz na Espanha. A ideia era fazer só um. Mas aí, acabei fazendo dois. E foi incrível. Eu amei muito, né? Ter essa oportunidade, né? De passar um tempo no sul da Espanha. Na região de Andalucía. Foi maravilhoso, assim. Não me arrependo em nenhum momento. E, bom, foi isso, né? Terminou esse meu tempo. Lá na Espanha. E eu precisei voltar pra Budapeste. Porque, afinal, é onde eu tenho permissão de residência. É onde eu resido atualmente. Né? E é isso. Então, voltei agora pra Budapeste, né? E estou aqui, né? Vou continuar aqui, provavelmente, por mais um tempo. Acho que isso é um papo aí. Pra um próximo vídeo, né? Pra gente entrar em detalhes de tudo que tá acontecendo na minha vida. E eu explicar pra vocês, né? Algumas coisinhas. Mas foi basicamente isso, gente. Eu terminei o meu contrato com a IESEC. Né? E com a empresa que eu estava trabalhando pela IESEC. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito, né? De ter essa experiência profissional. E, principalmente, depois ver que você pode, sim, ficar dependendo da empresa. Né? Não são todas as empresas que acabam efetivando, né? Mas muitas empresas te efetivam, sim. Tá? Então, existe essa possibilidade. Eu sei que vão vir algumas perguntas. Mas... Ai, Mari. Você saiu do seu trabalho, né? Você foi pra Espanha. Como assim? Do que você vivia? Gente, eu já trabalho desde os 14 anos de idade, né? Minha mãe nunca precisou me sustentar. Desde que eu comecei a trabalhar. Eu, inclusive, ajudava em casa. Sempre trabalhei. Sempre tive a minha cultura de guardar um dinheirinho. De tentar fazer uma grana extra. Seja lá eu com os meus 14 anos. Quando eu fazia cachecol de crochê pra vender. De tricô, na real, né? Cachecol de tricô pra vender. Ou desde quando eu vendi minhas roupas usadas. Quando eu trabalhava no CLT. Então, eu sempre, né? Fui muito de guardar dinheiro e ter um dinheiro guardado. E, felizmente, eu pude usufruir disso agora. Passando esse tempo na Espanha. E também eu fiz intercâmbio voluntário, né? E eu gastei super pouco no final com intercâmbio voluntário, né? Por eu já estar na Europa também, né? Costos de passagens e etc. Então, no fim, não foi tão caro assim, sabe? E eu me programei pra isso. Mas, né? Agora estamos de volta aqui em Budapeste, na Hungria. E no próximo vídeo, eu vou te contar aí com riqueza de detalhes, né? Qual que é meu próximo passo? O que eu vou fazer? Quais são as opções, né? É trazer muito mais conteúdo aí pra vocês. Já que agora eu sinto que é isso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de criar conteúdo, né? E, cara, eu gosto de conversar com vocês, tá? Então, me conta aqui o que você achou desse vídeo. Se você já seguiu aí a sua voz interior, né? Pra algumas coisas que você quer alcançar na sua vida. Que você gostaria de fazer. Seja fazer um intercâmbio. Seja qualquer outra coisa. E não sei, né? Qualquer dúvida que você tiver também, deixa aqui nos comentários. E eu acho que foi mais assim um vídeo de updates mesmo aí pra vocês. Beleza? Então é isso. Um beijo enorme. Tchau. Até o próximo vídeo.